Oh Senhora Rezadeira Abençoado por Deus Está chegando cabeça verde e branco, malandro Com a ché da matamba Aqui tem samba na veia O bicho vai pegar Meu trevo guerreiro é verde e esperança Guarda seus encantos, eterna aliança Salve a barra tunda que é o meu porte É nó da madeira, aliada da sorte Meu trevo guerreiro é verde e esperança Guarda seus encantos, eterna aliança Salve a barra tunda que é o meu porte É nó da madeira, aliada da sorte Pajé bate o tambor A ancestralidade eco Chamã é crença, é mito, é ritual Cabocla reza pra afastar o mar Olha aqui, olha aqui, olha aqui Presta a zélia girar No chão de negro curandeiro Dança xongo no congã Com meu povo quilombeiro Que veio fazer a senhora rezadeira Salve a barra tunda pra te vencer Alequinha e mel e seca a pimenta A curiosa levanta a poeira Repete, repete Que veio fazer a senhora rezadeira Olha aqui, olha aqui, olha aqui Banho de arruda pra te vencer Alegrinha e mel e seca a pimenta A curiosa levanta a poeira E no lindo jardim Plantei raiz a minha tradição Que coisa linda Benzeteiras do amor Que a parteira sobra a vida Dando a mais bela flor Com bênçãos de dona senhora Em comunhão, santíssima trindade A força do meu pavilhão Que a fé nos cobra de felicidade Fruto da mangueira Que é verde e rosa Camisa de bambas Batismo de glória É berço do samba É religião Por saber de branco O meu sonho é de Deus Meu trevo guerreiro É fé de esperança Para ver seus encantos Obrigado pelo aliança Salve a barra tunda Que é o meu forte É uma na madeira Aliada da sorte Meu trevo guerreiro É fé de esperança Guarda seus encantos Eterna aliança Salve a barra tunda Que é o meu forte É uma na madeira Aliada da sorte Paché Paché bate o tambor A ancestralidade Edoou Chamã é crença É mito a quinto ao É a boca reza Pra afastar o mal Tem uma Preta velha No chão de negro Curandeiro Dança jogo no congá Com meu povo de lombeiro Que veio fazer Senhora ressaltadeira Banho de arruda Pra te vender Alegre Guiné E saca pimenteira A furiosa levanta a poeira E veio fazer Senhora ressaltadeira Banho de arruda Pra te vender Alegre Guiné E saca pimenteira A furiosa levanta a poeira E no lindo jardim Manteiga ish A minha tradição Bencedoras Bencedeiras do amor Da parteira só pra vida Dando o amor Mas pela Amor Começam de dona Senhor Salve a velha Comunhão Santíssima trindade A força do meu pavilhão Que até nos cubra de felicidade Fruto da mangueira Que é verde e rosa Camisa de bambas Batismo de glórias É o verso do samba É religião O saber de branco No meu coração Meu trevo guerreiro É verde e esperança Guarda seus encantos Eterna aliança Salve a barra funda Que é o meu forte É mão da madeira Aliada da sorte Meu trevo guerreiro É verde e esperança Guarda seus encantos Eterna aliança Salve a barra funda Que é o meu forte É mão da madeira Aliada da sorte É mão da madeira Aliada da sorte É mão da madeira Aliada da sorte Fui, hein? Fui, hein?